Ah, começou, chegou o aviso aqui, para mim, falando aqui. Ok, está gravando, isso mesmo. Boa tarde a todos, né, oficialmente a gente começa a apresentação dessa tarde de trabalhos. Está presente na sala a avaliadora, né, que vai conduzir as avaliações da banca, professora Larissa, né, agradeço a presença dos alunos, apresentadores e de seus orientadores, e o primeiro trabalho, a apresentadora seria a aluna Tatiane, mas por conta ainda delas não está presente, nós vamos dar sequência na apresentação dos trabalhos, então eu convido o aluno, apresentador, Tiago Oliveira de Aguilar, para poder falar desse, do seu trabalho, e depois nós vamos fazer a apreciação através da professora Larissa, e se o professor orientador estiver presente, fique à vontade aí dentro das suas contribuições. Tiago, uma boa sorte para você, bom trabalho. Só conferindo a apresentação que está aparecendo aí? Tá, pode colocar no modo apresentação, Tiago. Bom, boa tarde a todos, né, o trabalho foi executado sobre a fabricação e análise fisico-química de formulações de linguiça com carne de rã, eu sou o aluno Tiago Oliveira de Aguilar, da iniciação científica, e o orientador desse projeto foi o professor Alexandre Cristiano Santos Júnior. Como introdução justificativa, as mudanças dos hábitos alimentares da população nas últimas décadas têm contribuído para o agravamento de problemas relacionados à saúde humana, o que tem afetado muitas pessoas é a má alimentação, já que as pessoas hoje consomem um alimento com uma dieta de alto valor energético, contendo alimento com alta quantidade de gordura e açúcares, a qual é uma aliada à diminuição progressiva da atividade física que converge para o aumento do número de cargos da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis. E com isso, o mercado alimentício, indústria alimentícia, tem desenvolvido produtos que são alimentos funcionais, ou seja, alimentos que além de possuírem uma função de nutrir, são alimentos benéficos para a saúde humana. E as carnes de rã, que foi selecionada para a execução desse trabalho, é uma carne que pode ser uma boa alternativa no desenvolvimento de embutidos mais saudáveis, sendo considerada de proteína animal de boa qualidade, podendo ser utilizada em substituições a outras carnes, como a suína, bovinas ou até mesmo a carne de frango. Porque a carne de rã é uma carne com um alto valor proteico e com um pouco de pouca gordura. E esse presente de trabalho, ele visa, além de mostrar para as pessoas um interesse em uma boa alimentação, ele visa agregar valor à carne de rã, desenvolvendo assim formulações de linguiça com a carne, já que é uma das carnes mais saudáveis, segundo pesquisas. O objetivo são produzir a formulação de linguiça utilizando carne de rã. Com licença, Tiago. A gente não está vendo a transição. Tiago? Ah, agora passou. Passou. Agora passou. Opa! É porque a gente não estava vendo a transição. Se você quiser tirar esse ocultar aí de baixo, que está aparecendo no seu navegador, da sua tela aí, pode tirar o... Isso, muito bem. Pode continuar, desculpa. Então, como objetivo deste trabalho, é produzir formulações de linguiça utilizando a carne de rã, avaliar as características fisico-químicas de composição das distintas formulações de linguiça elaboradas com carne de rã, avaliar as características microbiológicas das distintas formulações de linguiça elaboradas com carne de rã. As carnes de rã, que é a principal matéria-prima utilizada para a formulação da linguiça, foi adquirida no Hanário Binotti, Geronimo Monteiro, aqui no sul do estado do Espírito Santo, em seguida foi levada para o setor de agroindústria do Instituto Federal Campos de Alegre, onde foi mantida por um tempo em câmara fria, a menos 18 graus Celsius, e depois ela passa por um processo de descongelamento natural, de manter em uma... congelador de 2 a 4 graus Celsius para ser processada. E aí, além da carne de rã como matéria-prima, também foi utilizada a carne suína e o toicinho para poder gerar suculência à linguiça. Junto com outros aditivos, como o sal, sal de cura, antioxidante, emulsificante, o glutamato monossódico, e o condimento calabresa, e sem dúvidas também o alho natural. E o processo foi decidido pela moagem do alimento, da carne de rã, depois a pesagem, e assim foi formulado, duas formulações, que é caracterizado no trabalho como F1 e F2. A diferença entre elas se baseia basicamente na gordura, que é a presença do toicinho. Na formulação 1, é quase que metade da formulação do toicinho, já na formulação 2, é apenas cerca de 16%. E é o que causa um pouco de diferença entre essas duas formulações. E a presença maior da matéria-prima carne de rã na formulação 2. E aí, após a moagem, a pesagem, todas essas matérias-primas são misturadas, ocorre o processo de embutimento, depois o processo de embalagem e de estocagem, para seguir para as análises. As características avaliadas foram as características fisico-químicas, no caso, umidade, pelo método de secagem direta em estufa a 105 graus Celsius, cinzas, proteínas, pelo método de teodal clássico, e lipídios e fibra gruda, por método grave métrico após digestão ácida e teor de extrato não nitrogenado, determinado por diferença em relação aos demais parâmetros. E para os parâmetros microbiológicos, as análises foram, seguiram os protocolos de métodos analíticos oficiais para análise microbiológica para controle de produtos de origem animal, adotados pelos padrões aceitáveis pela RDC-12, paracoliforme termotenderante a 45 graus Celsius, que são os coliformes fecais, stapilococcus coagulase positiva, salmonela e clostridium sulfitorreductor a 46 graus Celsius. Também foi feita a análise estatística em cima das análises fisico-químicas, que é a composição dessa formulação, e os dados foram submetidos à análise de variança, a teste F em 5%, e as médias diferentes foram comparadas pelo teste TUC a 5%, com um mínimo de 3 repetições experimentais e expressa como média de desvio padrão calculado pelos pacotes do programa RPS 4.1.0. E os resultados das características fisico-químicas, como eu citei, a formulação 2, a presença maior da matéria-prima de carne de rã, e menos 2, sim, o que causou diferença na gordura. foi o único fator que foi significativo devido à presença maior da carne de rã e menos 2, sim, o que é a gordura. Quanto aos outros teores, todos eles se encontram, quanto à umidade proteína e a cinza, se encontram dentro dos padrões estabelecidos pelo regulamento técnico de identidade e qualidade de linguiça. E as características microbiológicas, aqui se encontra a tabela de resultados, todas elas se encontram dentro dos parâmetros, todos os tratamentos se encontram de acordo com a legislação vigente nos parâmetros microbiológicos, verificando-se a qualidade da linguiça de carne de rã. Então, com meio de detecção, não foi possível detectar as bactérias como salmonella, nem estapilopoxaure, nem glostridium perfurige, não observando a presença das unidades formadoras de colônia. Quanto às coliformes, tanto os totais e fecais, 35 graus Celsius e 45 graus Celsius, também não foi possível detectar a formação de gases nos tubos. E como conclusão, conclui-se que as linguiças de carne de rã elaboradas e analisadas no presente estudo se enquadram nos padrões da legislação vigente apresentando características tecnológicas adequadas, demonstrando a sua viabilidade comercial. E é necessário também mais estudos para análise sensorial ser realizada, sendo importante para a aceitação do produto no mercado, já que muitas pessoas ainda têm um certo preconceito com a carne de rã. A análise sensorial não pôde ser executada devido ao fato da pandemia causada pelo coronavírus, que nos limitou a execução desse trabalho. Quero agradecer ao IFES pela concedida e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica e também ao meu orientador, que está assistindo agora, o professor Alexandre Cristiano Santos Júnior. Aqui são algumas fotos do experimento, da fabricação e a formulação de linguiça de carne de rã, desde o processo da matéria-prima até o processo de embalagem. Ok, Tiago? Muito bom. Parabéns. Quero de antemão já agradecer a sua presença, ao do seu orientador Alexandre. E vou deixar com a Larícia a condução aí agora. Larícia, fique à vontade. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Lélia. Boa tarde, Lélia. Eu gostaria de organizar pela sua apresentação. Foi excelente. Você parou de compartilhar, eu acho que é porque a internet não acompanhou, eu não consegui ver, eu fiquei curiosa para ver as fotos. Eu sei que você apresentou, mas no modo da apresentação, eu acho que eu não consegui ver. muito bom. É muito, é diferente, né? A gente vê a fabricação da linguiça com carne de rã e eu achei uma excelente ideia. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. você disse no final, né, que não foi possível fazer análise sensorial. Gostaria de saber se vocês ainda pretendem fazer essa análise sensorial? Sim, é uma pretensão tanto minha quanto do orientador a execução dessa análise para esse ano, porque afinal, além de ser uma pesquisa e ser um projeto de iniciação científica, vai se tornar o meu trabalho de conclusão de curso. Excelente. Vocês pretendem fazer também uma análise de custos? Não foi possível realizar uma análise de custos devido à escola, né, aqui é o Instituto Federal do nosso Campo de Alegre, já possuí a matéria-prima como a carne sumina, o toicinho e tudo mais. A única matéria-prima que foi adquirida, de fato, foi a carne de rã, que foi nesse ranário. E o custo da carne de rã é R$50,00 o quilo, né? Tá certo. Eu só queria saber de você qual foi a etapa que você mais gostou de realizar no seu trabalho? Por favor, repete. Você poderia me dizer qual a etapa da realização do seu trabalho você mais gostou? Ah, sim. A parte da formulação, sem dúvida. Porque as outras partes, além de serem importantes, o que dá uma ênfase maior para as análises é de acordo com a formulação. Então, se a formulação há uma presença maior de uma matéria-prima, tudo isso interfere nas análises, por exemplo, físico-química, como eu já citei, né? A diferença entre as duas formulações afeta nas outras análises. Tá joia, Thiago. Excelente. Parabéns, viu? Para você, para o seu orientador, pelo grupo de pesquisa. Professor Alexandre, se quiser comentar, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, dar os parabéns ao Thiago, pela execução do trabalho. A carne de rã é uma carne que nós estamos estudando, trabalhando para desenvolver novos produtos dessa matéria-prima. É uma carne que é bastante valorizada hoje no mercado, praticamente um quilo de carne de rã está igual a um quilo de carne bovina, né? E desenvolver nossos produtos, dessa ideia de mais saudável, produtos mais saudáveis, alternativos, é a nossa proposta. O trabalho, nós tivemos uma pequena dificuldade com a questão do sensorial, era a intenção a gente fazer esse sensorial, mas devido às condições sanitárias da pandemia, não foi possível. Mas temos a ideia de continuar nessa linha de pesquisa, desenvolvendo, além de linguiça, outros produtos a partir da carne de rã. Então, essa é a proposta do grupo de continuar tentando desenvolver e formular novos produtos a partir da carne de rã. E a questão do sensorial é muito importante, porque não adianta nada a gente ter uma boa ideia, essa ideia de ser saudável e não tiver uma boa aceitação sensorial. Então, o sensorial é um ponto muito importante que a gente vai trabalhar no futuro. No mais, é isso. Agradeço ao Tiago, parabéns pela apresentação, agradeço a todos que estão presentes na sala pela atenção e agradeço também ao IFES que proporcionou os recursos para que o Tiago estivesse desenvolvendo esse trabalho na iniciação científica. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigada a vocês, a gente que agradece, o Tiago agradeceu pela oportunidade, nós do Instituto que agradecemos por professores, para alunos como vocês. Barícia, muito obrigada. Nós vamos dar sequência aí ao segundo. Barícia, muito obrigada. O apresentador inscrito está o Marcos Brito, está presente na sala, já verifiquei. Marcos, na hora que você quiser colocar a sua apresentação, pode ficar à vontade e pode iniciar. Boa tarde, tudo bom, gente? Eu vou fazer meio que a gambiarra aqui porque eu vou apresentar pelo computador porque eu estou com dois loguinhos, e aí eu vou falar e abrir a câmera pelo celular, porque o meu computador não tem nenhum áudio, não tem nenhum áudio e nem câmera. Vamos lá, pode testar aí. Qualquer coisa, se você quiser me mandar a apresentação, eu posso te colocar, eu posso colocar para você e você usar só o celular, se não der certo, mas pode testar. Vou tentar aqui, então. Eu acho que eu não estou conseguindo por causa dessa apresentação, acho que tem uma apresentação aí, não, né? Marcos, o Tiago, você tem que parar de compartilhar, por gentileza? Perfeito. Eu ainda não vejo ainda. Agora a gente está começando a visualizar alguma coisa aí. Beleza, estou vendo, Marcos, está aparecendo o seu ambiente de trabalho, perfeito. Está aparecendo para a gente, pode colocar na moda apresentação, perfeito. Posso começar? Pode ficar à vontade, a gente só não vê o seu vídeo, deixa eu ver se eu te vejo aqui, de repente, é, eu não te vejo o vídeo. Agora vejo, perfeito, pode ficar à vontade. Vamos chegar essa minha luz um pouquinho para cá, menina, que estou com a cara tão estourada aqui, que estou vendo pelo computador. Está melhor agora? Está melhor agora. Boa tarde, gente, meu nome é Marcos Brito Piasse, eu vim apresentar um trabalho que foi realizado durante o projeto de residência pedagógica aqui no campus de Desalegre. A gente realizou esse trabalho com o nosso preceptor José Romário de Carvalho, que é da escola de Jerônimo Monteiro, aqui na região sul. É uma cidade vizinha aqui de Alegre. Os participantes do meu trabalho são eu, a Bárbara Santos, que também se encontram na sala e a Lara Trindade que também se encontram na sala, mas só eu vou falar mesmo. Bom, a gente fez esse trabalho baseado em uma aula que a gente confeccionou e criou também para os nossos alunos que a gente é responsável, tanto que a aula é sobre os métodos conserceptivos. Bom, vamos começar então. Passa aqui o negócio. só um minuto. Aí, foi. Bom, então o que são esses métodos conserceptivos? Eles são utilizados, como o próprio nome disso, para prevenir uma gravidez indesejada ou também uma DST, no caso de IST que fala, que são essas infecções sexualmente transmitidas. E aí eles trazem segurança para a gente, muitos deles têm uma taxa de eficácia considerável. Claro que a gente não pode se agarrar a isso e ter como ah, eles vão salvar a minha vida se eu usar, porque não é bem assim. Tem um risco ali de eles não darem certo, como a camisinha, todo mundo conhece aqui o caso da camisinha estourar e acabar passando sêmen para a mulher. E a gente também vai ter as diferentes formas, como eu já acabei de dizer, a gente tem uma forma que é a camisinha e também vão ter outras formas, que são a camisinha também feminina, a gente também vai ter o Dio, que é um método contraceptivo, e outras tantas formas. Bom, esse objetivo da intervenção era, quando a gente fez essa aula, é apresentar esse tema aos alunos que muitos deles não conhecem. A sala que a gente trabalhou, alguns alunos já tinham possivelmente uma vida sexual ativa, por serem alunos um pouquinho mais velhos, e provavelmente eles não tinham um conhecimento total sobre esse assunto. Foi por isso que a gente quis abordar ele também. Bom, instruir-os sobre essa necessidade de preservar sua saúde, porque, como estão iniciando alguns a vida sexual ali, é muito importante que eles preservem essa saúde dele, porque muitas doenças hoje em dia também não tem cura, e o método de, como é que eu posso dizer, de prevenção, não é, o método utilizado para poder curar essas doenças é bem difícil, em alguns casos, em alguns tipos de doença, e também da gravidez também indesejada, né, porque aí uma mulher que engravida de forma indesejada, ela só vai ter a opção que seria o aborto, né, caso ela não queira ter a criança. E também esclarecer algumas dúvidas que eles tinham também referente a isso, e espero, essa aula que a gente fez para eles tem esclarecido algumas dúvidas, pelo menos as mais importantes que eles teriam. bom, aí nosso referencial teórico, né, os métodos contraceptivos, eles são muito utilizados por pessoas que têm uma vida sexual ativa, como eu já falei, e querem evitar a gravidez. Além disso, a camisinha, como por exemplo, ela protege das doenças sexualmente transmitíveis, que são, digamos, várias doenças, né, hoje em dia, que a gente tem conhecimento. Há vários tipos de métodos, né, contraceptivos, como eu já falei, disponíveis no mercado de graça, digamos assim. bom, e aí a gente também vai ter os métodos comportamentais, que entram nesses métodos, seria a tabelinha, que é quando a mulher, ela consegue regular o, regular não, digamos assim, é saber o dia que ela fica, é, dia que ela tá mais fértil, né, durante o mês, a temperatura basal, que ela também consegue saber se ela tá fértil ou não, é, vendo a temperatura, referindo a sua temperatura, é o muco cervical, que ela também consegue analisar se ela tá fértil ou não pelo muco cervical dela, perdão, que é conhecido como o método de Billings. Bom, a gente vai também ter o corpo interrompido, que é nada mais é quando um casal, ele se relaciona e eles são ao ponto de chegar ao ápice da relação, o sexo, ele é interrompido, né, pra não haver a ejaculação por parte do homem, né, e não haver ali o contato pra que não ocorra uma gravidez. A gente também vai ter outro tipo de método, que são os métodos de barreira, né, que impedem a passagem, a camisinha também é um método de barreira, a gente vai ter a camisinha feminina também como método de barreira, a gente vai ter a contracepção cirúrgica, né, que é feita por meio de cirurgias, e as contracepções hormonais, que um exemplo seria o anticoncepcional. Bom, e aí a gente também vai ter o desenvolvimento do nosso trabalho, que ter trabalhado, né, com a sexualidade de adolescentes foi uma, como é que fazer, uma experiência, né, muito, como é que posso dizer, é, foi uma experiência que trouxe uma perspectiva que foi muito diferente pra todos, pois ela trata do assunto que trata de uma delicadez, né, pra poder falar por conta também da idade desses alunos, né, muitos deles ainda são um pouco novos ainda, não tem uma autoridade tão grande, então, alguns acham um assunto meio estranho ou bem delicado de falar, né, sobre isso. Ele foi um trabalho desenvolvido, pensando não somente em uma totalidade de alunos, mas foram levadas em considerações alguns casos isolados que a gente viu que existia um assalto que a gente trabalhou, né, vou passar aqui. Bom, aí trabalhar com o sistema para a adolescência proporciona um entendimento livre de preconceitos capazes de elucidar dúvidas sobre os corpos, riscos de alguns comportamentos, bem como o esclarecimento das dúvidas, de diferentes dúvidas, de diferentes formas, perdão, e promover a saúde perante esse encontro com a sexualidade de maneira responsável. Bom, os resultados que a gente obteve, essa intervenção em educação sexual nos adolescentes se realizou por meio de atividades para melhorar o entendimento dos assuntos. Aulas com maior transmissão de informação para agregar conhecimento, uma vez que, é comum, encontrarmos na adolescência uma gravidez desejada ou até mesmo uma doença sexualmente transmissível. Eu, falando de um caso pessoal que eu conheço, quando eu estudava lá para a minha sexta, sétima, oitava série, eu conheci pessoas, estudei com pessoas, com meninas que tiveram uma gravidez desejada e que outras pessoas que contraíam doenças sexualmente transmissíveis, doenças até como a AIDS, por não saber, não ter conhecimento sobre esse assunto. e muitas vezes não sabiam como tratar, não sabiam como se prevenir. E vale a pena salientar que grande parte dos adolescentes que se sentem envergonhados ao discutir esse assunto acabam se tornando uma conversa delicada. Por isso que discutir esse assunto vai muito de encontro com a educação sexual, que é uma coisa muito importante na sociedade hoje em dia ser discutido para quebrar esses esticos, quebrar essas paradigas, quebrar essa vergonha que faz muitas pessoas não procurarem saber melhor sobre esse assunto para quando elas forem ter um contato sexual com outra pessoa, elas já estarem instruídas, saberem o que devem fazer e o que não devem fazer e como se prevenir caso alguma eventualidade possa ocorrer. Bom, aí a gente chega à conclusão que é importante destacar a prevenção, a conscientização, a sensibilização logo no início da vida sexual do adolescente, pois assim é possível fazer com que ele faça o uso de algum método contraceptivo demonstrado na aula que a gente deu em aula, deu em sala, perdão. Ao decorrer do tempo há uma resposta significativa que reflete pontos positivos na realidade atual dos adolescentes. aí a gente quer agradecer a escola estadual de se implementar o médio de Jornal Monteiro que foi onde a gente está fazendo a nossa residência e foi onde a gente conseguiu ministrar essa aula para esses alunos. Bom, a gente queria também agradecer a Secretaria de Educação do Espírito Santo proporcionar a nossa ida para esse espaço que é o espaço escolar. A gente também quer agradecer ao IFES, Câmara de Alegre ao qual a gente estuda por promover esse programa da residência pedagógica que é um programa tão bacana e importante também. E a coordenação de afeição do pessoal de nível superior que a CAPES pôde disponibilizar a nossa empresa para ajudar e incentivar a gente a trabalhar nessas escolas. Muito obrigada, Marcos. Tem que me... Desculpa. Aí eu terminei já. Obrigado, gente. Um pouquinho do nervosismo. Ah, que isso. Nós somos aqui para aprender juntos. Muito obrigado, Marcos. Professora Larícia, pode ficar à vontade. Marcos, boa tarde. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Esse tema, ele foi, ele sempre vai ser muito importante ser tratado na sala de aula, né? Seja com alunos adolescentes, jovens, adultos. é muito bom. Muito bom ver que vocês se empenharam, né? Em trabalhar esse tema que muitas vezes é difícil de ser trabalhado na sala de aula. Eu queria que você contasse para mim o que foi mais difícil mesmo para vocês. Qual foi a maior dificuldade em trabalhar esse tema na sala de aula? Qual foi a maior dificuldade de vocês? Então, é meio difícil porque a gente, na hora que a gente confeccionou a aula, a gente não sabe muito bem até onde a gente pode ir, né? Mesmo ter um direcionamento, né? Do professor. Mas assim, a gente fica querendo abrangir um pouco mais a aula, mas a gente fica com receio, né? Se a gente pode ir além ou não por conta da mentalidade dos alunos que a gente tem ali, né? Que ainda são adolescentes. Entendi. E para a sua formação, né? Acadêmica, como que você avalia essa experiência? Olha, para a minha formação acadêmica, eu avalio essa experiência como muito positiva. Por conta da pandemia agora, ela deixa um pouco de desejar essa experiência porque eu tive um contato tão grande com os alunos, né? A maior parte da gente ficou só desenvolvendo atividades e mandando o professor e o professor que mandava depois para os alunos, alunos, né? Meio que se viravam, digamos assim, né? Para poder fazer dúvida que eles tinham, claro, eles procuravam o professor para poder responder. Mas a gente, no começo, a gente não teve tanto contato com eles. Mas, né? Para esse momento, eu acredito que foi muito bom, por um lado, que a gente aprendeu a trabalhar remotamente, uma coisa que a gente não tinha um contato grande. Na verdade, a gente tinha um contato bem pequenininho, né? Com o ensino remoto. Porque a gente não utilizava isso, né? O ensino remoto. É que a gente só fez uma abelha que abriu aqui. E para a gente foi bom por conta disso. A gente aprendeu a trabalhar com o ensino remoto e a gente também aprendeu a, como é que eu posso dizer, elaborar melhor, né? Uma aula, atividades, um texto para pessoas que a gente não vai ver, né? Na hora que a gente está ali apresentando. Entendi. Em tudo, a gente consegue tirar algo de aprendizado, né? Apesar das dificuldades. Tá joia. Muito obrigada. Parabéns. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e parabenizar ao Marcos e os demais componentes do grupo. E o orientador, a orientadora de vocês está presente? Marcos, se quiser, abre o microfone. Na planilha, não identifiquei, peço desculpas, o nome. Vou dar o silêncio aí como não está presente. Mais uma vez, obrigada. Marcos, vou pedir para você tirar o compartilhamento da sua apresentação, por gentileza. O próximo grupo, nós tínhamos aqui a Euliene como primeira apresentadora, mas ela justificou aí, tem a Laíra e a Bárbara presente. A Laíra seria a segunda apresentadora do grupo. A Bárbara conversou comigo, não sei se qual das duas vai fazer a apresentação. é a Euliene, as alunas, Laíra, Bárbara, Carla e Monique. Boa tarde, sou eu. Ei, Laíra, pode ficar à vontade. Isso, já te vemos, estamos te vendo. Na hora que você quiser espelhar a sua apresentação e começar, pode ficar à vontade. Boa sorte. Obrigada. Ainda não estamos vendo em tela cheia, você pode colocar em modo apresentação. Eu acho que vai, porque a internet deve estar um pouco mais lenta. Para mim ainda não aparece, não sei para a Larícia se já está aparecendo aí o modo compartilhado, Larícia. Ainda não. use embaixo, na barra embaixo, Laíra, talvez em uma apresentação embaixo mesmo. Vai, 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 mais um, mais um. Aí. Para você está aparecendo como apresentação? Sim, para mim está aparecendo. Ah, então você não está compartilhando a sua tela, você deve estar. Pode parar de compartilhar, por gentileza, e compartilha de novo a tela cheia. para mim. tem que voltar na apresentação do Zoom. Isso, pode tirar a apresentação e depois você coloca como compartilhar a tela cheia. Desculpa, eu não estou conseguindo voltar aqui. Está tranquilo, não tem problema não. então se você quiser, o que que a gente pode fazer aí? Você está com ela online, Laíra? É online. Ela está online ou está no seu computador normal? Está no computador. Tá. você consegue, embaixo, você está na tela do Zoom, visualizando a tela inicial do Zoom ou você está vendo a sua apresentação? Eu estou vendo a tela inicial do Zoom. Está aí embaixo no compartilhar tela? Tirar? eu não consigo voltar naquela parte de compartilhar tela. Deve estar na parte de baixo, assim, deve estar escondido de repente no seu navegador. Não? Deixa eu ver se eu consigo tirar para você. Então vamos lá, vamos ter... Opa! Conseguiu sair. Agora, quando você for compartilhar, vai em compartilhar, você coloca como tela cheia. Pode ficar calmo, assim, a gente entende bem, assim. Os próximos a se apresentar, a Giovana, a Sabrina e a Ângeli podem ficar já preparadas e depois a gente vai encerrar com a Flaviana. a Ângeli também e Gislaine. Consegui voltar. É, agora colocar apresentar, né? Compartilhar a sua tela. Nós estamos vendo você. Agora vai compartilhar a sua tela. Aí você coloca como tela cheia. Tela inteira, na verdade, aparece. Agora coloca no modo. Vamos ver. Vamos colocar. Senão a gente vai fazer a apresentação, assim. É, não tem problema. Laíra, vamos tocar. Pode ir passando, descendo aí para você, que aí eu digo para os demais se está passando a transição ou não. Mas está ótimo. Bora tocar. Tá bom, obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Laíra. Eu sou aluna do IFES, do Campo de Alegre, do curso de licenciatura em ciências biológicas. E eu e o meu grupo, a Euliene, a Bárbara e a Ana Amélia, nós fizemos esse trabalho que eu vou apresentar o PIBID e uso das tecnologias audiovisuais para o auxílio dos processos didáticos e revisionais no ensino remoto, uma visão sobre o conteúdo de fenômenos físicos e químicos. Os conteúdos de ciência com enfoque nos conceitos químicos é reservado para o nono ano do ensino fundamental, onde é comum nós observarmos a dificuldade dos alunos em compreender os conceitos e estruturas. sendo assim, a proposta da construção e utilização de atividades experimentais visou propiciar o envolvimento dos alunos através da observação e exploração das atividades de uma forma diferente que possibilitasse uma compreensão melhor. O objetivo dessa intervenção foi de explorar as atividades diferenciadas, possibilitassem uma melhor compreensão para os conceitos pertinentes ao ensino de ciência, observar as dificuldades dos alunos com a introdução de conceitos de química e física com enfoque conceituais isolados sem se preocupar de relacioná-los, investigar a necessidade que o aluno saia do ensino básico com a capacidade de desenvolver na prática o que nós apresentamos em sala. Na prática, nós vemos que os currículos de ciências são marcados pela linearidade, a fragmentação e pela lógica rígida dos pré-requisitos e o conteúdo de transformações químicas e físicas são trabalhados em determinada série, no caso, no mundo ou no ano, sem valorizar as relações dos conteúdos entre si. E nessa visão metodológica, crítica, histórica, de modo que a gente possa considerar a articulação entre os conhecimentos físicos, químicos e biológicos, na tentativa de contextualizar, relacionar e integrar os conteúdos de ensino de ciências naturais, com base na ferramenta metodológica, foram aplicadas diversas atividades com a participação dos estudantes. O trabalho, ele foi... Laira, eu preciso que você, no seu PowerPoint normal, eu preciso que você desça o slide usando a setinha mesmo, para a gente acompanhar, porque como a gente não está vendo o modo apresentação... Oi, aqui, eu posso compartilhar para você, Laira, porque a moça está aqui comigo, ela vai passando o slide para ti e eu vou apresentá-la na outra sala. É porque eu não... É, para a gente, não está, quando você está falando, não está passando o slide. Agora desceu até, assim, nós estamos vendo o desenvolvimento. Está tudo bem se deixar assim, não precisa tirar, não. Então pode deixar assim. Ok, pode continuar, desculpa. O trabalho foi desenvolvido na escola da rede pública professora Célia Teixeira do Carmo, de acordo com o projeto de intervenção e de iniciação na docência. A produção didática pedagógica foi a confecção de vídeos pedagógicos de ciências para o 9º ano do ensino fundamental. primeiramente, nós aplicamos um questionário para conhecer... Desculpa. Um questionário para conhecer as dificuldades dos alunos em relação aos conteúdos de fenômenos químicos e físicos. assim que obtivemos o resultado do questionário, nós desenvolvemos vídeos introdutórios sobre o conteúdo com atividades práticas para os alunos realizarem. Após essa intervenção, nós aplicamos novamente um questionário sobre o conteúdo para podermos comparar com o primeiro questionário. no resultado da confecção dos vídeos, nós conseguimos ver uma diferença bem grande entre o primeiro e o segundo. O primeiro, a gente teve 50% da turma participando e no segundo, a gente teve uma participação maior dos alunos e as questões foram bem, deu para ver que eles conseguiram entender melhor o conteúdo. E por fim, é o trabalho levando a experimentação e o caráter investigativo, bem como o pedagógico, levando o aluno a formular a hipótese, a problematização e o desenvolvimento de ideias discutivas, a compreensão dos conceitos visa contribuir com a alfabetização científica do aluno na construção dessas atividades foi uma experiência pedagógica muito rica que exigiu a postura e o olhar frente ao planejamento das aulas e organização. No entanto, essa realização não se esgota aqui, podendo ser melhorada e adaptada em diferentes séries, abordando diversos temas em diferentes áreas que compõem o ensino de ciências, sendo de acordo com o planejamento e a vivência de cada professor. Aí nós agradecemos a escola, a escola professora Célia Teixeira do Carmo, Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES e a CAPES. E é isso. Muito obrigada, Laira. Falei Laira o tempo inteiro, né? Laira. Professora Larícia, pode ficar à vontade. Obrigada, Júlia. Laira, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. eu gostaria de perguntar só se a pandemia influenciou vocês no desenvolvimento desse trabalho? Porque eu vi umas fotos presenciais. Então, com a pandemia, ficou difícil da gente poder, né, ir lá na sala de aula, que a gente tinha que respeitar, né? E aí, a gente, quem foi aplicando pra gente foi a professora Regione. Ah, sim. E a professora e aí a gente só foi apresentando mesmo e ela passava pros alunos. A participação de vocês foi mais online, né? Criando produtos. E aí, tá joia. Conta um pouquinho pra mim só sobre a experiência do PIBID pra sua formação acadêmica. A experiência com o PIBID foi sendo muito boa. Assim, felizmente, né, não está tendo como a gente está na sala de aula com os alunos. Mas, mesmo assim, já deu pra gente ter uma noção muito grande, né, de como é o trabalho do professor, a gente desenvolvendo as atividades, vendo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Então, assim, tem sido muito bom. É a primeira vez seu PIBID? Sim. Tá certo. Muito bom. Continue. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Muito bom, né, Larissa? Parabéns. Mais uma vez, a professora orientadora está presente, Laira? Acho que não, né? É a professora Regina? Não, a professora Monique, ela pediu até para avisar que ela ia estar em três salas, que colocaram ela em três salas. Ah, eu imaginei. Aí ela tem que dar um pouquinho em cada um. Ela estava no início, mas teve que se ressarir. Não tem problema, sem problemas. A próxima apresentação, então, mais uma vez, obrigada, Laira e ao grupo. A próxima apresentação, então, vai o trabalho da Giovana, da Sabrina e da Ângeli. Nina, vocês já podem colocar a apresentação de vocês? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Laira, quando você puder tirar o compartilhamento da sua tela. Obrigada. Posso compartilhar a tela? Pode sim. Pode colocar no modo apresentação e boa sorte. Obrigada. Podemos começar, Sabrina? Sim, vocês me ouvem? Perfeito, perfeito. Boa tarde, gente, eu me chamo Giovana. O nosso título do trabalho é Relatos do Projeto Residência Pedagógica como Influência na Formação Docente no Ensino de Ciências. Nossa preceptora é Gislaine Zanetti Brosegine Ângeli da Escola Davi Hold. O nosso docente é o orientador professor Vilassa Caldara do IFES, nós somos do IFES Campos Santa Tereza e cursamos, fazemos a residência cursando o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Bom, como introdução do nosso trabalho, a gente destacou a formação de nós como os futuros professores de Ciências e de Biologia, como que é de grande importância. E nesse trabalho que estamos realizando, realizamos no módulo 2 da residência, a gente buscou compartilhar o nosso conhecimento adquirido durante esses semestres da nossa graduação. Então, esse trabalho a gente tem como objetivo principalmente apresentar algumas das nossas atividades realizadas durante esse módulo. Nossos objetivos em relação à intervenção foi colaborar com o processo de ensino no aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio da escola da V-Rouge, possibilitar também que os alunos desenvolvam melhor os conteúdos administrados na escola, aperfeiçoar também a formação prática nos cursos de licenciatura e, no caso, ajudar a nossa aplicação da teoria na prática. E antes de continuar, eu queria lembrar também que nesse módulo, infelizmente, a gente também realizou nossas atividades de forma remota. A gente não conseguiu ir de forma presencial na escola para realizar as atividades. Boa tarde. agora eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico. A gente escolheu colocar um pouco dos cursos que foi feito para complementar as horas. A aprendizagem significativa, que foi o curso, ela foi proposta por David Ausubel em 1963 e ocorre quando as ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva não arbitrária com aquilo que o aprendente já sabe. Então, no caso, por que essa aprendizagem é significativa? Porque ela pega o conhecimento já obtido e meio que adiciona outro conhecimento naquele, não invalida aquele conhecimento já obtido, no caso, pelos estudantes. Então, trabalha sempre em cima disso para criar um novo conhecimento. Pode passar. um outro curso também feito foi sobre didática, que a didática tem um caráter efêmero, pois cada época é uma realidade escolar, então o professor tem que estar sempre se renovando para cada realidade, e cada realidade escolar é diferente. O papel principal da didática seria ajudar a construção do conhecimento, e a didática possui uma história no processo de sua constituição como campo de saber, pois no século XVII esse campo significou uma expressão e uma resposta a novas necessidades humanas emergentes. Então, a didática tem uma função muito importante no papel do professor, que no caso, na verdade, todos esses cursos que foram feitos pela gente teve bastante importância no nosso processo, como futuros professores. Pode passar. Outro curso realizado foi o Alfabetização e o Letramento, que é por meio da alfabetização que o indivíduo será capaz de compreender o uso da língua em diversos contextos, pensando-se em suas funções e variabilidade. Na aprendizagem ativa, o professor parte das habilidades que pretende desenvolver em seus estudantes, mais do que o conteúdo a ser transmitido. Então, a alfabetização é de extrema importância. Ela vem lá, começa com os pequenininhos e com esse contexto bem feito, ele vai conseguir ser um indivíduo que vai conseguir processar melhor as coisas e tal. Pode passar. Outro curso foi a Práticas de alfabetização, que primeiramente temos aquelas relativas às definições de conteúdos por ensinar, que constituem as mudanças de didática, no caso, que é aqueles conteúdos que é necessário passar para o aluno. E no outro lado temos as mudanças relativas à organização do trabalho pedagógico, que se caracterizam como mudanças de questão pedagógica. então, o professor sempre tem que estar mudando essas práticas de alfabetização, cada turma normalmente é uma prática diferente para poder passar esse conhecimento para o indivíduo, com que ele possa processar melhor as informações. Pode passar. Gestão e educação, que a gestão na educação tem função de efetivação de um trabalho significativo que promove a mudança e desenvolve práticas que levem a escola a cumprir o seu papel formador. Então, a gestão tem esse papel de poder sempre comandar a escola de maneira com que ela possa cumprir o papel dela, que é formar os indivíduos. E desejar uma educação de qualidade e, acima de tudo, comprometer-se com a causa da formação de cidadãos. O papel do gestor, portanto, é de fundamental importância para que se estabeleçam os processos de reflexão e ação dentro da escola. Então, essa gestão na educação é de extrema importância. Sem essa gestão não tem um processo de escolarização organizado. Pode passar. E tecnologias da informação e comunicação, que é o TIC, que é uma sigla que significa a tecnologia da informação e comunicação, que surgiu no Reino Unido no fim da década de 90, que foi logo quando começou essa questão de tecnologia. Então, diz respeito aos estudos das aplicações que transformam as ferramentas, máquinas e aplicações e serviços úteis à sociedade por meio do conhecimento. Principalmente agora, depois da pandemia, o que mais está sendo usado é essas questões tecnológicas. Então, esse curso foi de enorme importância. Pode passar. No desenvolvimento, nós realizamos algumas atividades em grupos, algumas duplas com a nossa preceptora. Então, as atividades foram a leitura e a síntese das diretrizes pedagógicas operacionais da rede pública e estadual do ensino do Espírito Santo. Já para a escola, para os alunos, a gente fez, teve a confecção de exercícios sobre alguns temas direcionados, a elaboração de algumas videoaulas, os planos de aulas, alguns momentos de regências compartilhadas, elaboração de projetos, várias reuniões com a nossa preceptora e os demais residências que atuam no Davi Roche para tratar de alguns assuntos, orientar as atividades, o preenchimento do nosso relatório para organizar nossas atividades nesse modo. E também alguns cursos de formação, como a Sabrina falou anteriormente, para complementar a nossa aprendizagem nesse mundo. E no desenvolvimento, a gente ficou basicamente com duas turmas para produzir as atividades. No oitavo ano, a gente realizou algumas videoaulas teóricas, dando uma pequena introdução sobre o assunto e também realizamos uma videoaula com uma prática sobre essas temáticas, que foram a temperatura e o calor, propagação de calor, equilíbrio térmico, cálculo do consumo de energia. Já no nono ano, a gente ficou somente com um assunto, que foi a primeira lei de Mendel, que a gente também gravou uma videoaula, só não fizemos aula prática. E lembrando também que para cada aula foram produzidas algumas atividades diversificadas, que vamos estar falando lá nos resultados, e também os planos de aula. Aqui, então, nos resultados, a gente colocou os prints dos vídeos que nós gravamos para enviar para as professoras passarem para os alunos antes de iniciar o assunto. Então, a gente realizou basicamente cinco videoaulas, né, e alguns de aula prática, é como se fosse incentivar o aluno que praticasse aquele tema também, né, colocasse a mão na, tipo assim, praticasse o assunto que ele entende. Aqui, algumas atividades diversificadas que a gente realizou, foi algumas listas de exercícios, algumas atividades de, assim, para descobrir alguma frase, né, para colocar os símbolos, várias palavras, algumas sequências didáticas também nós realizamos, e todas as atividades a professora pedia, né, para a gente fazer, a gente organizou tudo numa página no Drive e ela tinha acesso recorrente a essas atividades e ia repassando para os outros, alguns outros professores, né, que tinham na escola para, no caso, que a gente contribuiu para a realização dessas atividades. Lembrando também que a gente, de novo, né, que a gente não conseguiu ir de forma presencialmente para realizar nossas atividades na escola, por isso a gente enviava sempre essas atividades. A professora, a preceptora direcionava, a gente fazia, colocava na pasta e ela já tinha acesso lá direto. Então, resumindo o nosso resultado, eles foram bastante satisfatórios, né, onde foi possível gerar vários materiais para uso posterior, como, por exemplo, algumas aulas gravadas e publicadas no YouTube. A partir dessa experiência também, os discentes, né, passam necessariamente pela própria vivência da prática de ser professor. Isto é, aprender a encarar as inseguranças, dificuldades frente a pouca experiência nessa área, superando também as dificuldades para alcançar o objetivo de educar. Podemos concluir, né, que a partir dessa experiência foi possível necessariamente, mesmo à distância, ter a própria vivência na prática de ser professor. Isto é, aprendemos a encarar as inseguranças, dificuldades frente a pouca experiência nessa área, superando diversas as dificuldades para alcançar o objetivo de educar. Então, podemos dizer que a gente passou por tudo quanto é tipo de dificuldade, né, porque a gente chegou a fazer estágio como matriz curricular, né, presencial, então a gente conseguiu ver como é que é a rotina de uma escola presencialmente e também devido a essa pandemia, né, que ninguém esperava, mas ainda assim conseguimos enfrentar essas coisas. Então, a partir disso, essas experiências foram muito importantes, né, para o nosso processo educacional. Pode passar. Os agradecimentos, a gente agradece à escola Davi Hold, em especial, a nossa perceptora, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, ao IFES Campo Santa Tereza, em especial, ao nosso orientador, Vilácio, à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior CAPES também. E é isso. muito obrigada, meninas. Professora Larícia, pode ficar à vontade. A joia, obrigada. Giovanna e Sabrina, parabéns pela apresentação de vocês, eu só tenho mesmo que parabenizar. Foi uma excelente apresentação, deu para ver que vocês estavam muito bem fundamentadas, foi muito clara a forma com que vocês apresentaram, as dúvidas que eu tive, vocês foram sanando ao longo da apresentação. Então, é só mesmo parabenizar pelo trabalho de vocês. Excelente. Obrigada. De nada. Professor orientador, professora orientadora de vocês, está presente, meninas? Deixa eu só olhar aqui, porque no começo ele não estava não, também está, ele está em outras salas. Ah, muitas salas, né? Aham, normal. Eu só mexi. Ele não está não. Eu acho que não, acredito que não. Não está não. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Muito obrigada, meninas, mais uma vez, parabéns, obrigada, professora Larissa, pelos comentários, apoio às meninas. Nosso último trabalho, para a gente encerrar esse momento, assim, é muito bom, assim, sabe? Ver trabalhos como o de vocês, porque, assim, a minha primeira graduação também é ciências biológicas e a oportunidade que vocês têm hoje, que eu não tive alguns 20 anos atrás, faz toda a diferença, assim, sabe? No processo de aprendizagem, então, assim, é bem bacana ver. O próximo trabalho é a Flaviana Gislani e Ângeli. Quem é que vai apresentar? A Flaviane é a primeira apresentadora. Deixa eu ver quem está aqui. Ninguém do grupo? A Ângeli não é Ângeli, na verdade, acho que é o último sobrenome, né? Então, assim, perdão aí pelo inconveniente, acho que eu acabei falando o nome. Deixa eu ver. Acho que é. Ângeli é o último, né? E o orientador, que é o professor Vilácio, né? Assim, estou chamando o Ângeli como uma pessoa, mas não é. Então, a gente teria o próximo trabalho, que é a Flaviana e a Gislani. Ninguém está presente, das duas? Não? Então, tá bom. Professora Larícia, então, a gente não tem a nossa última apresentação, nós não tivemos aí a nossa primeira e nem a nossa última apresentação, né? Então, assim, quero agradecer ainda aos presentes e como um protocolo, eu vou pedir gentileza que todos abram suas câmeras. Pode deixar nessa última apresentação aí das meninas mesmo, da Giovana e Sabrina, a capa, para a gente ter uma capa aí de apresentação, para a gente fazer um registro. Eu vou tentar colocar aqui. Pode deixar? Isso. E aí, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, em nome da equipe da jornada. Professor Larícia, se quiser fazer algum encerramento, para depois a gente fazer o nosso registro. Só agradecer mesmo a presença, né, as apresentações, foram todas ótimas, né? e desejar que o próximo ano, para quem teve dificuldade com a pandemia, acredito que vai ser tudo mais fácil, né? E pensar positivo que dará tudo certo. As apresentações foram muito boas e é isso. Parabéns. Espera aí que eu estou tentando agora. Muito obrigada, professora. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar todo mundo em uma tela só, que nós estamos... Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui para colocar todo mundo em uma tela só. A minha internet para mim está aparecendo só a tela da última apresentação. Aqui eu estou vendo câmeras abertas. A Monique, a Bárbara, tem mais alguém com câmera aberta só para eu poder... Tem. Tem a Giovana, Sabrina, me desculpe se eu não falei alguém, mas se alguém estiver com a câmera aberta, ou puder... Eu não sei porque o meu dá um congelado quando eu estava tentando tirar... Espera aí. Deixa eu só ajustar aqui. Acho que agora vai caber todo mundo que está aqui. Calma aí que eu já vou falar quando nós vamos começar. Eu vejo vocês todas. Eu só não vejo onde eu estou. Eu acho que eu me ausentei. Deixa eu ver se eu consigo entrar, senão eu vou tirar foto de vocês. Você consegue me ver? Não vejo, não. Então, eu vou pedir... Larissa, se você tiver... Agora sim. Agora eu consigo me ver. Só que eu fico congelada, assim. Deixa eu ver se eu ajusto na galeria. Isso, Giovana, está congelada, mas está dando para te ver. Ah, tá. Estou congelada. Talvez... Se eu atualizar, eu tenho medo de cair. Deixa eu ver se eu... Deixa eu parar e voltar. Eu sei que momento que eu estava com essa cara de espanto toda e não. Mas eu vou tirar o print já de vocês aqui já para garantir para eu não ficar enrolando, né? Todo mundo vai sorrir. Vou tirar um monte, né, gente? que a gente é a gente, né, assim. Salvar. Se alguém quiser também tirar o print aí só para garantir. peraí. É, eu não consigo mesmo não me achar e não. Opa! Euliane entrou aí. Tirar mais uma. Eu não consigo, gente. Minha internet realmente ficou ruim, no momento do registro. Mas não tem problema, não tem problema. Então, vamos lá. Mas, eu acho que eu consegui registrar já. Meninas, meninos, professora Larícia, muitíssimo obrigada pela presença de vocês mais uma vez por esse momento, assim, tão importante, assim, boa carreira para vocês, bons trabalhos. A gente espera vocês em mais jornadas, a gente espera vocês aqui como colegas de trabalho, e, assim, um prazer participar da avaliação dos trabalhos de vocês, assim, muito obrigada mesmo. A gente dá por encerrada a sessão, então, que encerraria às 14h30. Nós estamos encerrando aí com belíssimas apresentações. Até mais para todo mundo, gente. Obrigada. Até mais, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Jovana, pode tirar o compartilhamento, pode encerrar aí, que a gente vai encerrando aqui. que a gente vai encerrando aqui. Boa tarde.